Bicando na internet, todas as suas contas atualizadas diariamente. É o programa Contas Abertas. Tudo bem explicado para não deixar dúvidas sobre como a Prefeitura está usando o dinheiro dos contribuintes. É tão fácil de entender quanto as contas de sua casa. Confia em www.saoneupodo.rs.gov.br. Contas Abertas. Prefeitura de São Leopoldo.